Apesar dos fortes ganhos da direita e extrema-direita em vários países, composição do Parlamento Europeu fica pouco alterada após as europeias. Partido de centro-direita que ganhou as eleições faz contas para formar uma nova coligação no Parlamento Europeu. Secretário do Estado norte-americano pede aos líderes do Médio Oriente que pressionem o Hamas a aceitar uma proposta de cessar fogo em Gaza. O presidente da Conferência para a Recuperação da Ucrânia admite-se a um dia do começo do evento em Berlim. Os eurodeputados de extrema-direita obtiveram um apoio significativo dos eleitores nas eleições europeias de 2024 este fim de semana. Os partidos da direita radical cresceram em quase todos os países. Em França, a União Nacional de Jordan-Bardela e Marine Le Pen foi o grande vencedor, com cerca do dobro da votação do partido de Emmanuel Macron. Os resultados obrigaram Macron a uma medida radical ao dissolver o Parlamento. Na Bélgica, o primeiro-ministro Alexandre de Corrô demitiu-se depois do desastre nas eleições que foram também federais e regionais. Na Alemanha, o apoio aos sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz, de centro-esquerda, caiu a pique. O SPD ficou atrás da alternativa para a Alemanha, de extrema-direita. De acordo com os novos dados publicados pelo Parlamento Europeu, o centro-direita foi reforçado, os partidos da extrema-direita ganharam, os verdes, socialistas e liberais perderam. Apesar das grandes reviravoltas em França, Alemanha e Bélgica, e do grupo liberal Renew Europe e dos verdes terem sofrido perdas dolorosas, a composição do Parlamento Europeu mantém-se pouco alterada. Na Hungria, aconteceu o contrário com o enfraquecimento da direita mais radical, representada pelo Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán. O novo partido TISA, de Peter Magyar, ganhou uma avalanche de fotos e ficou pouco atrás do partido de Orbán. Uma ameaça forte à hegemonia do chefe do governo húngaro. Democratas, cristãos e socialistas mantêm-se como forças dominantes no Parlamento Europeu, apesar do crescimento da extrema-direita nas eleições europeias. Os liberais também são uma força moderada, com que se poderia formar a chamada Grande Coligação de Centro para aprovar políticas decisivas para a vida de 450 milhões de europeus. Mas os analistas consideram que há ainda muita negociação a fazer para encontrar consensos. Eles são divisos sobre as principais questões, principalmente tudo o que pode ser econômico e social, tudo o que a trait ao pacto vert, à a transição climática. E lá, as alianças, ao caso por caso, segundo os textos, podem mudar. Os verts que rejoinem os sociodémocrates, voire os libérios. Os pôridos, o centro-droit que ira vers OCR, c'est-à-dire os conservadores e-nacionalistas. E ao gré dos textos, podemos ver as majoridades que mudam. É o que vimos no Parlement précédent. Isso poderia ser um pouco mais acentuado sob esse Parlement. O Partido Popular Europeu de centro-direita foi o mais votado e poderá ter a tentação de fazer uma aproximação à direita mais ortodoxa, nomeadamente a bancada dos conservadores e reformistas, que estará reforçada. Mais complexa seria uma coligação que também incluísse a bancada da extrema-direita, Identidade e Democracia. O Partido Popular Europeu de centro-direita é uma coligão, A matemática para criar coligações dependerá ainda de saber em que bancadas vão sentar cerca de 100 eurodeputados eleitos que não estão filiados. Fratelli d'Italia voltou a afirmar-se como o partido mais forte. O grupo de extrema-direita, liderado pela primeira-ministra, Giorgia Meloni, obteve 28% dos votos nas eleições europeias, confirmando assim o estatuto de partido mais popular após as eleições de 22. A vitória reforça a liderança de Meloni tanto em Itália como na Europa. O Partido Democrático, líder da oposição, também saiu fortalecido, diminuindo para quatro pontos a diferença em relação aos Fratelli d'Italia. A votação mostra um cenário cada vez mais polarizado entre os principais partidos políticos. Os dois partidos ficam mais fortalecidos, e isso também resulta em favor da estabilidade do sistema político, o que é bastante surpreendente para Itália, porque significa que os dois outros partidos governadores, que governam com Meloni, não têm um incentivo para fazer o governo cair e depois ir às eleições. Na sequência da derrota do seu partido nas eleições europeias, Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional e anunciou eleições legislativas antecipadas. O Renaissance ficou em segundo lugar, a seguir ao partido de extrema-direita Rassemblement Nacional. Os franceses deverão voltar às urnas a 30 de junho e 7 de julho. Em França, a eleição europeia teve consequências imediatas na cena política nacional. Se alguns foram surpreendidos por esta decisão do presidente francês, outros atribuem-na ao facto de existir uma certa nacionalização dos temas políticos. Se o partido de Macron perder as eleições, o presidente arrisca-se a perder a capacidade de influenciar a agenda europeia. Este novo calendário político não deverá perturbar as nomeações para os cargos das instituições europeias. O secretário do Estado norte-americano, Anthony Blinken, apelou aos líderes do Médio Oriente para que pressionem o Hamas a aceitar uma proposta de cessar fogo em Gaza. Blinken disse que o Hamas deveria aceitar uma proposta de três fases, que envolve a libertação de reféns e o fim dos combates e que já tem apoio internacional, sendo que Israel já aceitou os respectivos termos. Os comentários de Blinken surgem um dia depois de o Ministério da Saúde de Gaza ter informado que 274 palestinianos, incluindo mulheres e crianças, foram mortos no ataque aéreo e terrestre israelita que resgatou quatro reféns detidos pelo Hamas. A mesma fonte acrescentou que mais de 700 pessoas ficaram feridas durante a operação. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão também comentou os recentes acontecimentos e afirmou que as demissões de funcionários israelitas do gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu são um sinal do colapso interno do Estado. Um grupo de 120 carros deixou o kibbutz de Hamiad, no norte de Israel, para uma viagem que tem o objetivo de sensibilizar o governo e fazer pressão para a libertação dos reféns que continuam retidos pelo Hamas na faixa de Gaza. A viagem tem como destino a cidade de Kiriat Gade, onde a família Metzger está a fazer o Shiva, cerimónias hebraicas de luto pelo refém Ioram Metzger, morto em Gaza. Além de pedirem a libertação dos reféns, os manifestantes pedem novas eleições. Berlim prepara-se para acolher uma nova etapa da conferência sobre a recuperação da Ucrânia, a primeira organizada num país da União Europeia, terça e quarta-feira. Desta vez, o evento decorre num ambiente tenso. Esta segunda-feira, o presidente da conferência, Mustafa Naim, anunciou a demissão alegando obstáculos sistémicos que o impedem de desempenhar eficazmente as suas funções. Num post no Facebook, atacou o governo ucraniano, lamentando os cortes orçamentais e os entraves burocráticos. A gota d'água, segundo ele, foi o cancelamento da viagem à Conferência de Berlim por parte do governo de Kiev. A Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia reúne chefes de Estado e Governo para mobilizar o apoio internacional para a reconstrução e modernização do país devastado pela guerra. Este ano, o evento será imediatamente seguido pela Cimeira da Paz na Ucrânia. Esta cimeira vai ter lugar na Suíça no próximo fim de semana, 15 e 16, na estância de Burgenstock e terá a presença de líderes de todo o mundo. 90 países e organizações já confirmaram que vão estar presentes. Dezenas de soldados do exército austríaco chegaram a Unterschutzen, no sul da região de Burgenland, para ajudar a população a realizar limpezas depois das cheias. O solo está tão saturado que cada vez que chove há mais inundações. As fortes tempestades deixaram vestígios de devastação em várias regiões austríacas na noite de sábado. Ainda não há alívio à vista em partes da Estíria. Mesmo os bombeiros veteranos dizem que não viam uma situação destas há 40 anos.